Mãe, essa mensagem é pra você, pra pessoa mais importante da minha vida. Eu te digo, se um dia eu for primeiro do que você, não se esqueça mãe, que eu te amo muito, muito mesmo. E me peidoa, as vezes que eu te magoei. Eu te amo, mais do que você possa imaginar mãe. Você é minha vida, você é meu tudo, você é minha rainha. Eu te amo, mais do que você, não se esqueça. Eu te amo, mais do que você, não se esqueça.